Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida, falando com o doutor João Comisques. Doutor João é médico, então nós vamos perguntar a ele, doutor João, por que adoecemos? Bom, primeiro que é assim, nós precisamos lembrar que o que é doença? O adoecer, nós temos que conhecer o que é sanidade. E sanidade, quer dizer, é uma sensação, segundo a Organização Mundial de Saúde, de bem-estar que a gente tem físico, psíquico, social e religioso. Olha só o que nós acrescentamos. Então é uma sensação de bem-estar no aspecto geral. Isso daí é estar são. Segundo, coisa que o senhor me pergunta é assim, por que que nós adoecemos? Por que é que nós temos uma sensação de não estar bem? Nós temos uma sensação de não estar bem porque a nossa sensibilidade em relação com aquilo que está acontecendo conosco não está boa. Está sentindo que tem alguma coisa de errado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dizer o seguinte, assim, tem muita gente, dona Nena, que tem dinheiro, que está morando bem, que tem comida farta, que tem família boa, mas está triste profundamente e vive deprimido porque não faz aquilo que deveria fazer. Então nós adoecemos porque o nosso espírito, a nossa sensibilidade espiritual traduz algum incômodo interior que nós podíamos chamar de aflição. E perguntar, então, o que é saúde? Se adoecer é isso, ser saudável é o que é? Saudável, então, é estar preparado para enfrentar as dificuldades, sejam físicas, sociais, sejam psíquicas, com um padrão de sensibilidade e pensamento elevado. Se nós temos que nos sentir bem para estarmos com saúde, e o mundo, obviamente, todos nós temos grandes dificuldades nesse mundo, porque a dor, ela é natural do processo de desenvolvimento do ser humano. Uma criança, ela levanta da cama nesse inverno para ir para a escola, ela fica chateada, ela não quer continuar dormindo, o sujeito que vai trabalhar e pega um transporte carregado com dificuldade, ele sofre por aquilo ali. Mas isso é chamado a dor do desenvolvimento. Mas ele precisa enfrentar todas as dificuldades que nos são oferecidas, todos os problemas que nos são oferecidos com aceitação, com compreensão e com gratidão. Por que adoecemos? Então, nós adoecemos porque nós não sabemos compreender essa realidade da qual nós vivemos. Nós nos revoltamos e nos colocamos contra uma ordem, contra uma lei. E aí, não tem jeito. Toda vez que a gente tenta trair a lei, nós caímos. Nós caímos num padrão de irregularidade do pensamento e do sentimento. Ainda que, dona Nena, eu consiga todos os objetos, como nós demos os exemplos. eu moro bem, eu tenho família, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro, mas eu não me sinto bem. Por quê? Como é que eu consegui tudo isso? Eu cumpri as minhas responsabilidades? Eu estou de acordo com a lei dos homens e de Deus? Então, Jesus, sabedor que é impossível não adoecer, consolamos quando fala das bem-aventuranças, porque parece um contrassenso, não? Parece um contrassenso. Ele dizer que bem-aventurados os aflitos. Se os aflitos somos todos nós, todos nós somos bem-aventurados. Não existe dentro de nós, dentro de alguém aqui na Terra, que não tenha aflição, dona Nena. Se não tem aflição por ele mesmo naquele momento, ele tem aflição pelos familiares, ele tem aflição pelo país, pela ordem social, pelas necessidades que surgem a todo instante e a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, nos esclarece, dona Nena, lá no livro terceiro, nas leis morais, que assim, a maior causa de aflição para o homem atual é o desenvolvimento tecnológico. As exigências tecnológicas, nos colocam tantas necessidades que traz para o homem um limite profundo, uma sensação de limite tão profundo, dona Nena, que não dá para ele cumprir metade ou parte, um porcentual daquilo que ele se propõe. Mas será que este mundo gigantesco da comunicação não nos coloca no lugar também, vendo que nós somos tão insignificantes perto do mundo, se a pessoa parasse para pensar a insignificância nossa para o mundo, porque o nosso mundo parecia assim, não saía do nosso redor, era pequeno, agora o mundo é muito grande, e a sensação de impotência, como nós dizemos, os meios, a tecnologia, traz para nós uma comunicação farta e traz para o homem que não está preparado para vivenciar isso tudo, uma sensação de impotência muito grande. Eu vejo o desastre, eu vejo as pessoas traindo a seriedade do mundo e as pessoas mais incautas, eu vejo as pessoas ludibriando, eu vejo a falsidade a todo instante, gente tirando da necessidade alheia através dos governos milhões e milhões. E o que eu faço com todas essas informações? Nós vemos através da internet também aquilo que queremos ver, não é, doutor João. Então, esse é o aspecto fundamental. Paulo dizia, tudo não me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu preciso aprender a separar o que é a realidade e aquilo que me ajuda ou não. Mas, dona Nena, os meios de comunicação e a tecnologia adoece o homem. Ah, tem, se sente exatamente isto. A pessoa fica aturdida, ela perde o chão, ela está sempre ateada um espaço, ela perdeu o chão em que ela pisa, ela não sabe mais onde pisa. Ou seja, o conceito de realidade se alargou tanto e a gente não sabe o que é real ou não. E aí vem uma comunicação para a gente através dos meios de comunicação mais variados, sejam dos meios oficiais e dos meios extra-oficiais que são as redes sociais. O que que isso vai acontecer com a pessoa? Ele não sabe se é verdade ou não. Ele não sabe se o jornalista que está falando ele traz uma tendenciosidade, ele está corrompido por alguém ou pelo chefe ou pelo dinheiro ou pelo interesse de ascensão ao poder. Ele não sabe mais se o juiz que julgou um determinado quadro, ele fez aquilo ali pela realidade e está transmitindo a totalidade para nós ou daí aos dias aquele sujeito que foi exposto, que diz que foi preso, etc, está solto em uma casa formosa e vivendo com o nosso dinheiro? A gente não sabe da verdade. Então, isso causa uma sensibilidade muito grande e indevida para o ser humano e causa um adoecimento que nós perdemos o pé da realidade e da confiança no homem e no próprio homem. Podemos afirmar que a causa das doenças está sempre em nós? Por exemplo, nós estamos culpando a época agora, mas se nós não vivermos a época, tenhamos a idade que tivermos, nós também vamos ficar fora da atualidade, não é, doutor João? Quem diz isso é uma pessoa que já passou de bastantes janeiros. Então, fico no passado, vivo o presente, eu vou ficar doente também, não é, doutor João? Dona Nena, nós vamos procurar no Consolador, que é um livro do Emmanuel, nós vamos procurar no Vozes do Grande Além, que é um livro de comunicações do Grupo Meimei e do Chico, nós vamos procurar em várias outras situações que a gente encontra dentro dos livros da doutrina espírita, do esclarecimento da doutrina espírita, dizendo o seguinte, que toda doença ela tem sempre um fundo espiritual e toda ela deriva de um desequilíbrio nosso. A própria medicina já diz atualmente assim, você se enfraqueceu por uma preocupação excessiva, por um trabalho excessivo, por um tormento excessivo e nesse ponto de fragilidade você caiu. Você adoeceu física ou psiquicamente? Existem até síndromes extremamente claras, a chamada síndrome do coração partido, a síndrome do ninho vazio, que são sofrimentos que vêm de fora e nós aceitamos aquele sofrimento para o qual nós não estamos preparados ou reagimos mal a uma ocorrência da vida. Eu tenho um transtorno doméstico, no dia seguinte a minha pressão sobe ou imediatamente minha pressão sobe, eu tenho um infarto. Qual foi a origem daquilo tudo se não foi o desequilíbrio das nossas emoções? Então, todo quadro de doença tem alguma coisa de fundo mental ou espiritual. A responsabilidade é nossa. Infelizmente, nós ainda somos espiritualmente crianças despreparadas para enfrentar toda essa extensão de mundo que nós temos atualmente. E a medicina atual está, então, comprando um problema. problema, porque se todo este mundo de comunicação altera o nosso psiquismo, não é o remédio que vai funcionar, não, doutor João? Então, a gente diz assim, nos centros espíritas tem, em geral, um cartaz que diz assim, o tratamento espiritual não prescinde do tratamento médico, ou seja, você não pode deixar o tratamento médico e ficar só no tratamento espiritual. Como determinadas religiões fazem? Joga a cadeira fora, joga a muleta fora, joga o remédio fora. Não, não é isso, não. O tratamento espiritual é parte do tratamento. Se ali está a origem, os efeitos, as complicações, precisam ser cuidadas. Nós falamos em medicina que nós temos que cuidar das consequências se a gente não pode cuidar da causa em princípio que seria o ideal, mas minorar sequelas. Eu já estou fazendo muito para aquela pessoa. E nós temos que lembrar uma outra coisa fundamental também, dona Nena. Se é assim, se as origens de tudo vêm do plano espiritual, eu falo que os hospitais e as clínicas deveriam ter uma placa. O tratamento médico não prescinde do tratamento espiritual. Você vem aqui para tratar a consequência. vai tratar a causa em outro canto. Vai aprender a ter virtude. Vai se vigiar. E o próprio Jesus, dona Nena, ele dizia o seguinte assim, a tua fé te curou. Não fui eu. A tua fé te curou. Mas vá e não erres mais para que coisa pior não te aconteça. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Então, eu acho, doutor João, que o senhor falando assim, eu fico imaginando. Um dos remédios seriam as criaturas se deterem mais entre si, conviver mais entre serem encarnadas. A pessoa usa demais o celular, o computador, a televisão. Hoje não se faz muita visita, não se tem tempo de tomar um chá, de bater um papo, de conversar. Será isso, o remédio não ia também, um remédio muito bem aplicado? Dona Nena, a gente vai falar assim, vocês falam, vocês falam de doutrina espírita, não é? Eu citei Jesus. Se ele falou, vai e não erres mais, é porque você ficou doente porque você errou. Claro. Primeiro passo. Segundo, nos provérbios, tem dois provérbios muito interessantes. Um deles, diz assim, no livro dos provérbios, que diz assim, o homem feliz, o homem alegre, tem a saúde física. Agora, o homem triste, o homem de má índole, ele traz a podridão dentro de si. O homem alegre, ele terá saúde. O homem triste, nem os ossos permanecerão em pé. Agora, uma prova, você adoece, criança, um câncer com três, quatro anos. É uma prova? É uma expiação? Esse não tem os problemas da idade mal vivida. É uma criança. Como explica essa saúde? Sem a luz da reencarnação, nós não vamos explicar nada. O homem que vê só a vida presente, ele fica perdido diante dessas situações. Onde está, a gente ouve isso toda hora, onde está a justiça divina de uma criança recém-nascida que já nasce com um tumor de rim, com um tumor de olho, um retinoblastoma, um nefroblastoma, que ao nascimento essa criança já vem com um tumor? Quantas crianças, que mal as pessoas sabem, que já desenvolvem um tumor dentro do ventre da mãe? E não aqui fora, se não tiver o conceito da realidade, da verdade, realidade da reencarnação? Ou seja, muitas doenças nós trazemos de desarranjos do nosso comportamento, do nosso fazer, porque existem leis. E uma das leis é a cada um segundo as suas obras. Você semeia, mas vai colher. Vai colher. Agora, envelhecer é uma doença, porque envelhecer não se envelhece sem doenças, não é, doutor João? Porque hoje se vive mais, olha, 90 anos, 80, é muito comum. As doenças da velhice... Dona Nena, a senhora é um mau exemplo, porque a senhora, com a idade que a senhora tem, que eu não vou contar para ninguém, a senhora tem lucidez, a senhora tem independência, isso é um valor imenso. Mas, a gente tem que saber o seguinte, o desgaste natural não é, ele traz sofrimento, mas ele não é doença. Isso é uma obrigação do nosso próprio corpo. Nós vamos envelhecer, vai desgastar, porque nós precisamos ir embora. E nós temos que trabalhar um conceito de que tudo tem fim, o chamado conceito de finitude. Tem um livro do Herculano Pires que as pessoas não gostam de ouvir, que chama Educação para a Morte. Eu gosto de falar dele, porque ele não vem com uma conversa que só fala de morte, que só fala do Tânatus, que a gente colocaria, que é o sofrimento e morte. Tem uma passagem também do bendito Buda que ele diz assim, são as três viagens do Buda. A primeira viagem ele toma contato com alguém doente. A segunda viagem ele toma contato com um velho. A terceira viagem dele, ele toma contato com um morto. E ele pergunta para os mentores dele, eu posso ficar doente? Ele fala, se você não se mantiver de pé corretamente, você vai ficar doente. Ou seja, se você não agir corretamente, você vai ficar doente. Eu posso ficar velho? Ele fala, se você tiver sorte. Eu posso morrer? Ele pergunta para os orientadores dele. Ele fala, isso você vai. Então, o conceito de finitude, ele precisa ser trabalhado na gente. A gente morre todo dia, dona Nena, e renasce todos os dias nas oportunidades do dia que amanhã é assim. Então, nós precisamos estar preparados para ficar velho, para decriptude para os limites e vigiar sempre. Porque tem um conceito dentro da psicologia médica que diz assim, a pessoa com envelhecimento acentua aquilo que ela é. O bom vai manter-se bom. Agora, aquele que conseguiu enganar todo mundo vai mostrar aquilo que ele veio fazer no mundo. E as doenças físicas e mentais podem ser causadas por ação dos espíritos? Sim. que muita gente atribui. Ah, é o espírito que está me pondo doente, eu estou nervosa por causa do espírito, eu tenho a atuação do espírito e o espírito, não sei se é o espírito que é doente ou é. Olha, é assim, a gente tem que falar, a ação do espírito encarnado e desencarnado, né, dona Nena? um marido que dá trabalho para a esposa, ela adoece, é, é, ah, é o espírito do marido encarnado que deu problema. Um filho problema, vai dar problema. Um ministro da fazenda, não falando do governo esse ou aquele, estou fazendo só uma analogia geral, que passa o pé nas pessoas e confisca o dinheiro de todo mundo, deixou muita gente doente e fez até suicídio. ou seja, esse é um espírito encarnado provocando doença, mas, se o filho, o marido, o ministro da fazenda me fizerem alguma coisa e eu entender aquilo ali como uma necessidade de aprendizagem minha, eu não vou sofrer, ou vou sofrer menos e não vou adoecer, ou vou adoecer menos. Então, toda responsabilidade é nossa, ninguém manda na gente, até o obsessor, o obsessor, ele sugere, mas não compele, ou seja, ele dá a sugestão, mas não faz a obrigação, eu sofro se eu quiser, se eu passar recibo, o que me fizerem lá de fora, eu transformo em mal dentro de mim. Sartre, que era um filósofo materialista, ele diz assim, ninguém faz mal para a gente, nós é que transformamos dentro de nós o que fizeram para nós em mal, eu posso entender o sofrimento meu, mas assim, quem causou o sofrimento fui eu. Agora, o ambiente, tem gente que vai chegando no lugar e diz assim, ah, eu comecei a passar mal, abri a boca, porque o ambiente me deixou assim, eu estava boa, isso pode acontecer? Então, é porque nós não estamos preparados para encarar aquele ambiente, isso é fundamental. quando André Luiz, lá no livro O Mundo Maior, que estava autorizado a acompanhar uma expedição às profundezas das cavernas, foi impedido de entrar e a orientadora, a mentora do grupo falou, o senhor não está preparado para tanto, o senhor vai sofrer as consequências de entrar lá, então o senhor não vai entrar. Ou seja, o lugar pode desequilibrar. No livro Os Mensageiros, quando se fala da Segunda Guerra Mundial, em que diz que o pensamento da Terra estava tão desequilibrado a ponto de produzir mais males que a própria guerra, permitindo a ocorrência de epidemias até então desconhecidas, e nós estamos vendo aqui, e nós sabemos o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, que foi a gripe espanhola, nós sabemos o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que foram epidemias até então desconhecidas de doenças novas, o recrudescimento de tantos cânceres, e as pessoas não entendem que nós podemos contaminar o ambiente e que nós precisamos, por outro lado, nos fortalecer porque nós estamos num ambiente pesado e contaminado. Sim, o ambiente pode me adoecer, mas por isso eu preciso seguir uma regra de Jesus, e Jesus na sua didática muito prática e rápida, com três palavras, ele coloca a orientação nesse sentido. Nós precisamos olhar para tudo que nos acontece e ter olhos de ver. Nós precisamos vigiar aquilo que nós aceitamos dentro de nós, aquilo que nós colocamos dentro de nós como alimento dentro de nós, e orar para manter o pensamento elevado e direcionado para não cair em desastres tão grandes. Agora, se o adoecer tem a participação fundamental do doente, ele tem participação também na cura de si mesmo, porque a gente observa que na casa espírita, muitas vezes, o espírito dá a mesma coisa para um doente que para o outro. Não passe no trabalho, mas um recebe mais do que o outro. Os dois estão doentes do mesmo jeito. Por que, doutor João? A própria medicina da terra, a medicina dita oficial, ela trabalha desse jeito. Dona Nena, tem gente que vai no consultório, a gente dá o mesmo tratamento, um cura e outro não. Ele participou do processo de cura dele, ele aceitou o processo de cura dele, ele está ali presente. Jesus dizia, a sua fé te curou, não fui eu que te curei? Eu propiciei a sua cura e isso é a grande realidade. Segunda coisa, Jesus também colocou, o homem só terá solução quando ele for médico de si mesmo. Ou seja, eu tenho que vigiar todas as ocorrências minhas a cada instante. Eu tenho que ter uma mente perfeita vigilante, senão eu vou adoecer e não vou me curar. Essa é a grande responsabilidade que a gente tem. O próprio André Luiz, quando ele é alertado lá no plano espiritual que ele é recebido em nosso lar, o médico de nosso lar, diz pra ele assim, se você tivesse outro comportamento, você não teria adoecido do jeito que você adoeceu, você prejudicou muita gente e a vibração das pessoas em relação a você te trouxeram um agravamento do teu quadro de saúde que levou ao câncer. e todos nós morreremos mas podemos morrer saudáveis pra passar pro mundo espiritual ou levamos nossas doenças? Não, dois aspectos, aquele que tá doente ao desencarnar vai continuar doente, não é porque passou pro plano espiritual que ele vai sarar, não. Muitos de nós e nós sabemos bem a senhora muito melhor que eu que quantos que desencarnam em processos de adoecimento demoram muito pra se recuperar no plano espiritual e o próprio livro André Luiz é o exemplo disso. Ele passou oito anos no umbral com câncer no intestino. Chegou em nosso lar e ficou internado no hospital um ano pra poder sarar. Então nós temos que sarar aqui. Nós temos que sarar aqui. Então vamos aproveitar o momento que a gente tem na Terra pra nos educarmos espiritualmente, pra trabalhar em favor dos outros, pra prejudicar menos as pessoas, pra valorizar aquilo que tem que ser valorizado de verdade no plano espiritual em trabalho porque se nós adoecemos pelo nosso fazer nós também nos curamos pelo nosso fazer. A cada um segundo as suas obras. Um ato benéfico cobre uma multidão de males. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana se Deus quiser. tchau. 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 Obrigado.